Ae velho, consegui mano Encontrei o melhor jogo de anime de luta Para o Playstation 3 Mano, vocês não sabem o quanto deu trabalho Pra tá encontrando esse jogo Mas, consegui, já tá aqui Tem uma animação aqui, tomai que não tem flag Aqua Passa, Aqua Passa Ah, não sei, não sei como é o nome desse jogo Então, foda-se Então bora, dalez amigo Estamos aqui com um jogo de luta aqui, ó Vamos aqui entrar no modo história dessa Tem um modo versus aqui, mas Beleza, aparentemente tem todos os Personagens aqui disponíveis pra nós estar jogando Personagens com muito, sei lá Respeitos, mas Tranquilo, eu acho que só tem os 3 Personagens masculinos aqui Vamos escolher um personagem que da horinha Pra nós estar jogando no modo história dela Esse aqui parece um personagem do Demo Slay, porque tem uma espada O personagem que tem espada é Demo Slay E tem outros personagens Também pra estar jogando com o modo Tipo o modo assistência, entendeu? Assistência Beleza, peguei um personagem aqui com muito respeito E bora aqui pra partida E aquele, tipo, pessoal Aquele modo de história de jogo de luta tradicional, né? Que cada um tem várias fases E vai contando a história do personagem Beleza, estamos aqui com A nossa personagem aqui E bora ver se nós conseguimos aqui Passar do primeiro estágio E, nossa Meu Deus, mano, não sei como é que eu fiz isso É, eu apertei aqui o botão de habilidade aqui Da minha personagem, não sei como também Eu acho que é o X, velho Nossa, mano, tô meio que... Nossa, velho, sai daqui, velho Sai daqui Eu tô apertando todos os botões, mas tá bom Ai, meu Deus Eu tomara que eu com menos veça Pelo menos um round Mano, mas que jogo difícil Ah, sai daqui Eu agarrei, mano É a segunda vez que eu faço isso Mas não sei como que eu faço Ah, nossa, o botão R1 É muito apelão que dá uma espadada Toma R1 Ai, na minha cara não, velho R1 É... Joga um bagulho ali Eu não sei Sai daqui Ah... Meu Deus, mano Que azar Ah, mano Sai daqui, velho Velho Ah... É, eu acho que eu vou perder Isso Isso Acaba comigo Bada, velho Eu acho que nós vamos perder Ah, não Opa, tô metendo o combinho aqui agora Eu acho que eu vou conseguir De novo isso, velho Ah, meu amigo Agora Me lasquei todo Meu Deus, velho Olha o que o cara tá fazendo comigo Mas calma lá Que eu vou meter Isso Consegui, caramba Beleza Tá, um a um aqui nos rounds Vou ver se nós conseguimos levar aqui Esse personagem aqui Que faz o poder Eu não entendi muito bem O que ela faz Acho que no final É só tipo um fogo, tá ligado Ela explode assim O cenário todo Deve dar o dano Ah, mano Esse poder dela é muito apelão Eu não consigo fazer O especial da minha personagem Sai daqui, velho Tô toda hora Tô pulando aqui Ah, nossa Vou morrer Olha a minha vida Olha a minha vida, velho Sai daqui, sai daqui Eu ainda consegui, mano Que isso Estamos Somos o vencedor Dessa batalha aqui Nossa, personagem Muito deboche Beleza Já estamos de fazer aqui É que nem eu contei pra vocês É Vários estágios E vai contando a história Do personagem em si Aquele personagem que nós escolheu Passamos do estágio 1 E vamos pro estágio 2 Aqui São os dois personagens Que eu vou estar enfrentando Eu acho que o da frente É a personagem principal Mano E eu tenho que aprender A fazer esse especial Eu não sei Eu tava com uma barrinha cheia Velho Level 5 Na última partida Mas eu não sei fazer Mas beleza Já carregou aqui Olha esse cenário Velho Que beleza Então bora lá Vamos começar aqui Bora ver se nós apanham menos Nessa partida É Eu tô vendo que A personagem também Tem uma arma também É um pedaço de pau É Mas é uma arma Eu ainda não entendi muito bem A habilidade que faz Essa nossa personagem secundária Mas eu sei que no final Só tem alguns fogos Que o personagem Adversário é obrigado A se defender Senão vai tomar um dano Do caramba É parece ser um tipo De um mago Algo assim Né Essa personagem Adversário Nossa Mas vai dar conta não É espadada na cara Toma Toma Nossa Consegui mudar dois danos Consecutivos Ai velho Que merda Mano Que caralho De personagem é esse Mano Agora ela começou A dar muito dano Mesmo Mano Esse dash Que eu dou De frente Dá muito certo Ai Nossa Ela lançou um especial Aqui Eu sou se Lançou um especial Da A pessoa Secundária Que é muito mais simples Mesmo que eu vou fazer da X E Vencemos o primeiro round Não olho não Do nosso personagem Mas beleza Tão vencendo Pessoal Tão vencendo aqui Ah não Agora tá com papo Ó velho Nossa Vai ter que me defender melhor Eu tô tomando Ai velho Eu tô tomando muito dano A personagem dela Da minha assistida Dá muito dano O poder dela É muito forte Ai velho Vou morrer Eu vou morrer Vou perder Toma Sai daqui Vou tentar me assustar Um pouquinho E dar o dash Até ver se Até quando eu consigo Dar dano máximo Aqui nela Dar alguns Alguns pulos Sai Vou dar aqui um pouquinho Pra trás Toma dash Isso Tá dando muito certo Agora ativa o poder Do meu personagem E Conseguimos Vencemos Beleza Passamos do estágio 2 E agora vamos Pro estágio 3 Beleza Pessoal Parece que é luta Desespadachim Nós dois Usamos Espadas Então bora lá Respiração E usa sua respiração Pra deixar seu like E deixa nos comentários Também uma sugestão De vídeo pra nós Beleza Então bora lá Pessoal Luta desespadachim Agora E essa é uma luta Muito Nossa mano Tu viu o dash Que ela deu Mas toma Logo aqui na sua cara Logo Caralho velho A personagem já começou Olha o que ela fez Olha o especial Da personagem Muito pica Mas toma Nossa aí também E bora logo Vai ter cacetada nela Sai daqui Toma Nossa mano Ela tá vencendo Ela tá vencendo Por enquanto Mas toma R1 R1 nessa cara sua Toma velho Nossa Esse fitinho Que o jogo dá É muito da hora Isso que eu gosto De jogo 2D Ah meu Deus Deixa eu dialogar Com os inscritos Deixa 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 Nossa mano Ela não deixa Ela tá tudo atacando E a atacante é Sai daqui Dá um dash Sai Nossa mano Ainda vou perder Essa partida Tá vendo Sai daqui Toma Nossa mano Dá um dash É muito perfeito Nesse jogo Beleza Vencemos aqui O primeiro round E quem não tá falando Pra vocês Jogos de 2D de luta É muito melhor Do que 3D Tem o Mortal Kombat Lá no PS2 Que é um jogo Muito da hora Mas aquele estilo De gameplay Em 3D Quebra um pouco O jogo Na hora da gameplay Mas continuando aqui Que eu acho que Essa batalha De espadachim Facilmente Vai ser ganho Por nós Pronto 2 a 0 Velho Muito bom E aí ó O deboche Da nossa personagem E vencemos Mais um estágio Beleza Vamos pro próximo Aqui E vamos ver Se nós conseguimos Vencer também De primeira Que Nenna Venceu Essa outra Que agora Essa sua personagem Aqui Parece que Não tem nenhum Armamento De frente Da sua personagem Assistente Parece que tem Uma arma Mas bora lá Então Começou aqui A partida Toma Na cara Isso Acertei Mano Eu tô muito bom Com esse R1 Que é muito apelão É só acertar Ela usou tipo Um tipo de maleta Alguma bolsa Não dá pra entender Muito bem E ela acertou já O especial dela Coisa que eu ainda Nunca aprendi Ainda Nossa eu falei Mano Tem uma arma O personagem secundário Aí toma Ah nossa Eu não consegui Me defender Nenhum E atacar Ela tira um dano Bastante em mim Mas ainda Tô vencendo É Tava vencendo Era dizendo né Caralho De personagem é esse Mano Sai daqui Suas merdas Sai daqui Sua cadela Sai 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 Toma Quebrei a defesa Nossa Velho Especial de novo Mano Que merda Eu acho que eu vou morrer Sai daqui Porra Mano É isso Consegui Nossa Velho Não consegui fazer o dash Mas deu certo No final Deu tudo certo Fica tranquilo Que ainda O Alexandre tá na frente Nossa Mano Sai daqui Nossa Velho Tô tomando dano Mano Eu tenho que usar muito melhor Minha defesa Mas agora acho que vai Ela usou especial Errou Errou Toma Ela desviou Sem querer Ela desviou Mas beleza Toma Toma Soquim Soquim Espadada Vencemos De 2 a 0 De novo Nossa Tô pegando o ritmo Desse jogo Caralho Velho Que é o melhor Essa parte daqui Agora vai ser Muito insana Nossa personagem Tem um rodo Tá ligado É um rodo Uma vassoura Eu não sei O adversário Acho que é um rodo Mesmo Vamos começar aqui Bora ver o que é Dessa personagem Meu Deus Mano Essa personagem Quem tá me lembrando Sabe quem O Toby Velho Daquele Naruto Storm Heroes De PSP Que joga tipo Desenvolçados Que nem ela E é tão especial Que a personagem Segundária Mano Já perdi Que isso Nossa Agora a dificuldade Aumentou pra caramba É mano Chegou a hora De nós perder Será Bora lá Que partida Do caramba Caralho Essa personagem É muito imprevisível Não dá pra entender Pra onde ela vai atacar Calma lá Vou tentar Dar uns ataques Quem nela Que é agora Bom R1 Toma Toma Nossa Ela alterou Tudo Mano Que isso Ah Dash Ah velho Essa personagem Da secundária Tipo assim Coloca esse negócio De neve Na tela Se eu 3k Ferrou Tá ligado Mas toma Dash Nossa velho Meu Deus De novo esse Especial dela Nossa Errei o Dash Muito bonito Errei demais E ela aproveitou disso Me dando algum combo Nossa Eu dou dois socos Pra devolve Toma esse ataque Nossa Nossa Que ela desviou Também já deu Um outro contra-ataque Aqui Isso R1 nela Outro R1 Agora sim Acho que agora Eu consigo virar Ai Meu Deus Começou Meu Deus Mano Fica quieta Personagem Fica quieta Ai De novo De novo De novo De novo Perdi Meu Deus Nós perdemos Mas acho que tem que continuar Perdi só uma vez Start Mas agora Mas agora Não vou perder Mas agora Vamos ganhar aqui Agora Vamos lá Vamos lá Vencemos Pronto Meu Deus Que partida Insana Velho Vamos Vamos agora Pessoal Próxima partida Aqui E parece que a dificuldade Vem aumentando Mas vamos ver Se nós conseguimos Passar Esse aqui De primeira Meu Deus A pessoa Segundária Tem uma bicicleta Para atacar Gente Uma bicicleta Uma bike Meu Deus Mano Motorizado Mesmo Toma esse dash Na cara Outro dash Nossa Mano Meu Deus Foi pressão Minha Meu PS3 Está pegando fogo Mas tranquilo Bora ver Toma seu outro Aqui Na cara Outro dash Não vai fugir De mim Não Essa personagem Aqui É tipo assim É frente Já passada Essa aqui É mais lenta O adversário Mesmo assim Nossa Está difícil Mesmo A dificuldade Aumentou Mesmo A personagem O adversário Virou o jogo Nossa Bicicleta No meio Do nada Da luta Mas tranquilo Bora Deixa eu jogar Também Deixa eu jogar Também Toma Quadrado Ai meu Deus Vai dar muito Dash Nossa Desviei Sem querer Ai perdi Nossa Mano Essa personagem É tão da hora Mas Essa Não está deixando De jeito nenhum Caramba Caralho Agora vou conseguir Meu Deus Mano Olha minha vida Não vai dar Não vai dar Ah De novo Perdi De novo Que personagem Chata Oxe Do nada Dessa vez Vai Ai Deu um dash Agora vai Agora nós Vence Bora lá Nossa Tomei um Esquetro Na cara Pra ficar esperto Mas toma Esse dash Toma aqui Nossa O dash Não foi Toma essa virada Aqui Espada R1 Nossa Mano Ai Errei Deu um pulo Muito sensacional Mas Não deu pra pegar Para de dar combo Ela usa muito bem A defesa Mas esse aqui Pegou Vem na cara Toma Nossa Errei Bicicleta Nossa Essa bicicleta Tipo Quebra o jogo Totalmente Não é que ela aparece Mas agora vou dar Muito dano nela E vamos ver se a gente Consegue virar o jogo Ai Ela alterou muito bem Consegui dar um dano Muito bom A vida dela Tá amarela Defendi Da bicicleta Meu Deus Veio Quando eu defendi Da bicicleta Aparece Ah Velho Bora lá Bora lá É bom de virada De virada é mais gostoso Bora lá Vamos encher essa batalha Caralho Não tá dando Não tá dando Ah mano Perdi de novo Mas beleza pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Fica com Deus E fui